Salve, salve família! No vídeo de hoje a gente vai falar de marcas 100% veganas e brasileiras independente de qual seja o ramo que ela trabalha, seja alimento, cosmético, produtos de limpeza bora falar delas então pra vocês terem mais consciência e saberem mais dessas empresas e marcas aí, fechou? Roda a vinheta pra nós aí então Eu vou começar falando então de marcas que produzem alimentos porque quando se trata de veganismo e nas minhas redes sociais a gente sempre fala mais da parte de comida então eu vou falar das empresas veganas que produzem alimentos e por que eu escolhi nesse vídeo falar de empresas brasileiras? justamente pra mostrar que no Brasil tem várias empresas brasileiras claro que vocês estão no Brasil, claro que são brasileiras que produzem alimentos veganos e pra gente poder dar prioridade pra elas porque aí assim a gente estimula mais o capital no nosso país e estimula mais essas empresas e mais pessoas a comprarem delas, fechou? Família, vou começar falando da empresa VidaVeg quem me acompanha aqui nas redes sociais já viu eu usando o queijo deles que rala, derrete e eles também tem outros produtos como iogurte, iogurte grego, queijo minas frescal, queijo minas padrão fora que eles também tem requeijão e vários outros alimentos também todos de origem vegetal como eu disse é uma empresa 100% vegana e os produtos dela quando vocês pegarem vocês vão ver lá o selinho da SVB que é o selo da Sociedade Vegetariana Brasileira que comprova que aquele produto ali é vegano e você pode comer sem medo porque ali não vai ter nada de origem animal a VidaVeg ela é uma empresa 100% vegana como eu falei aqui ela não tem uma linha vegana igual outras empresas empresa 100% vegana não é por exemplo como... vou dar o exemplo aqui da Fugine a Fugine ela produz alimentos não veganos mas também produz alimentos veganos ou seja ela tem uma linha de alimentos veganos que tem lá o selinho da SVB você pode ver no rótulo geralmente tem lá SVB Sociedade Vegetariana Brasileira comprovando que aquele alimento é vegano você pode comprar tranquilo porque não vai ter nada de origem animal porém como eu disse a empresa não é 100% vegana como a VidaVeg que só faz produtos veganos ela é uma empresa toda certificada fechou? A Tal da Castanha tem uma empresa chamada A Tal da Castanha mesmo ela faz aqueles leite vegetais tá ligado mano? leite de amêndoas leite de castanha de caju é uma empresa também 100% vegana brasileira eu acho muito massa o nome dela aí o nome que ela colocou que chama A Tal da Castanha também tá de parabéns aí os alimentos, os produtos que ela faz também são excelentes Fazenda do Futuro que tem vários alimentos de origem vegetal que inclusive dá pra fazer hambúrgueres hambúrgueres e até churrasco ela tem a linguiça vegetal tem o atum vegetal tem o peixe vegetal é uma empresa 100% vegana e produz ingredientes de altíssima qualidade muito bons já comi o hambúrguer e já comi a linguiça que eles produzem também que é excelente muito boa ressalto aqui que os alimentos que eu estou falando são alimentos feitos por empresas ou seja se você for comer frutas arroz e feijão grãos como grão de bico ervilha, lentilha cereais como arroz aveia centeio entre outros nozes, castanhas como eu já falei as frutas as folhas os vegetais todos esses alimentos já são veganos por natureza a própria natureza já faz esses produtos 100% vegano que é a maioria dos alimentos que vocês veem eu comendo nas redes sociais fechou? tem uma empresa chamada Vegabom ou Vigabom que também produz alimentos como o hambúrguer vegano e outros também semelhante a carnes é uma empresa também brasileira show de bola quando vocês verem aí Vegabom pode comprar lá sem medo compra para experimentar se já está no veganismo tem condições de comprar compra também sem medo como eu falei aqui agora eu vou entrar na parte de higiene bucal família é isso aí bone natural quando você vê um creme dental que tiver escrito assim bone natural pode olhar lá no rótulo que ele vai ter o certificado da sociedade vegetariana vai estar dizendo lá produto vegano vai ter assim não testados em animais então você pode comprar aquele creme dental e usar inclusive quando o seu acabar se você quer entrar para a filosofia do veganismo você pode já começar trocando a sua pasta de dente sabonete e outros produtos que eu vou citar aqui também então bone natural pode comprar aí de boa empresa vegana e brasileira ultra action quando vocês verem aí o produto da ultra action action ou action não sei como é que fala porque eu não sou bom no inglês apesar do nome não ser brasileiro a empresa é sim brasileira e produz ingredientes no caso faz produtos de higiene bucal então pode estar comprando aí bem de boa orgânico natural outra empresa aí com produtos de higiene bucal que quando você vê você pode comprar também sem medo inclusive todas essas que eu já falei você pode comparar até o preço e comprar aí sem medo fechou pra finalizar a parte de higiene bucal quando vocês verem o nome contente pode comprar também e ficar contente porque a contente é uma empresa brasileira vegana show de bola então ó pasta de dente produtos de higiene bucal que tiver ali o nome contente pode conferir lá vai estar lá o selo da sociedade vegetariana vai estar não testados em animais você pode comprar sem medo também produtos para cabelo que eu basicamente não tenho né mas vamos lá vou falar agora de algumas empresas vegana brasileira 100% vegana no caso e quero começar aí dando os parabéns porque eu sempre falo dela nas minhas lives que é a Scala a Scala produz creme produz condicionador produz shampoo e todos os produtos que ela que ela vende são bem acessíveis 100% veganos de qualidade então ó palminha aí parabéns pra Scala tão de parabéns forem no supermercado aí forem em algum lugar e vê lá a Scala mano pode comprar sem medo se for trocar o seu shampoo seu condicionador seu creme que talvez seja testado em animais você queira um não testados em animais pode ir lá e comprar o da Scala sem medo que é uma empresa ó top de linha Lola Cosméticos se você for também farmácia supermercados como eu já falei e vê lá Lola Cosméticos mano você não precisa nem ficar olhando lá se é um produto vegano se não é testado em animais pode comprar direto se você quiser olhar só pra tirar a dúvida porque eu falei porque viu outra pessoa falando ou a título de conhecimento dá uma lida lá mas quando vocês verem o produto da Lola Cosméticos podem comprar também sem medo quando quiserem fazer a troca igual eu falei aí nos produtos de cabelo tá aí mano Lola Cosméticos Grifos Grifos também é uma empresa que faz cosméticos aí que faz shampoo condicionador e ela tem também uma linha que tem os canabidióides né que são ingredientes retirados do cânimo ou da air ou da plantação ou da folha né da flor da conhecida como a maconha que também é usada ali nos tratamentos nos produtos shampoo condicionador cremes quando eu falei então um salve gigantesco aí pra Grifos aí ó expandindo muito show de bola pode dar uma moral pra Grifos também que a Grifos é brasileira e 100% vegana Grifos com dois Fs e U Grifos a Bob a Bob pode comprar os produtos da Bob também B.O.B Bob pode comprar eu já usei sabonete da Bob excelente a Bob também tem shampoo condicionador vários produtos empresa 100% vegana de qualidade tem o selo mano vegano de qualidade é mano selo mano vegano de qualidade né mano que não vale de nada mas enfim tô zoando mas tem o selo mano vegano de qualidade pode usar aí que os produtos da Bob também são excelentes produtos de limpeza pra casa pra lavar roupa enfim mano eu quero falar da positiva a positiva uma vez eu e a Lorena compramos um galão de 5 litros de detergente que era feito até com óleo de coco tinha o cheirinho de coco detergente excelente fazia bastante espuma também que não não quer dizer que porque faz espuma porque limpa limpa se tiver limpo né então a gente comprou esse detergente fora que ela tem também produtos pra limpar a pia produtos pra limpar o piso tem sabão em pó vegano também sem nada de origem animal que não vai agredir o meio ambiente quando for usado então mano a positiva procurem aí pesquisem vejam lá todos os produtos que ela tem a venda que ela produz que são produtos mano show demais mano eu curto demais ver os produtos da positiva já usei alguns também quero poder comprar mais também pra ter em casa pra divulgar pra mostrar incentivar outras pessoas a comprarem também show de bola positiva e tem também a BioWash pode comprar sem medo também os produtos da BioWash lá pra você limpar a sua casa pra você ter a sua casa um ambiente mais cheiroso mais agradável pode comprar sem medo BioWash W-A-S-H BioWash pode comprar sem medo brasileira 100% vegana tamo junto empresas empresas que fazem produtos para cuidados com a pele aí mano quem gosta de dar uma cuidada na pele todo mundo acredita aqui que goste então vou falar pra vocês algumas empresas pra vocês ficarem cientes aí fechou? vou utilizar uma colinha aqui porque eu vou falar algumas empresas e eu não decorei todas elas HidraBene é uma Vizela Vizela com dois Es outra empresa também que trabalha com produtos pra pele brasileira e vegana Livy Alloy mano Livy Alloy tem produtos excelentes tem inclusive uma pasta de dente também da Livy Alloy que é muito boa que é feita até com extrato lá de mamão 100% vegetal natural excelente eu já usei também tem o selo mano vegano de qualidade mano Livy Alloy tá ó de parabéns Dermaclean pode comprar também sem medo Dermaclean né de dermatológico Dermaclean e Jace Natural J-A-C-I Natural todas essas que eu citei aqui pode comprar sem medo aí pode passar na pele que são todas de origem vegetal veganas brasileiras como a gente sabe nossa pele também se alimenta assim como nós nos alimentamos então é muito importante passar produtos de origem vegetal que não vai agredir a nossa pele que não vai agredir o nosso corpo que não vai agredir o meio ambiente também fechou maquiagem a gente tem as empresas Adversa Bioarte e Vizela Vizela com dois com dois Zs então essas três empresas aí de maquiagem também pode comprar lá sem medo você que já tem seus produtos de maquiagem e quer fazer uma troca quando for trocar essas três empresas aí são brasileiras 100% veganas podem apoiar elas que ó show de bola mano de protetor solar para quando for na praia na cachoeira ou pegar um sol na laje de casa tanto faz eu vou falar três empresas aqui brasileiras 100% vegana que vocês podem ir lá e comprar sem medo que é a A-H-O-A-L-O-I ou A-H-O-A-L-O-I porque é A-H-O-A-L-O-I então A-H-O-I eu prefiro falar A-H-O-A-L-O-I empresa excelente de protetor solar pode comprar pode passar no seu filho pode passar em você pode ir para a praia para a cachoeira para a laje como eu falei que está liberadíssimo salve não estou encerrando o vídeo não família é o nome da empresa mesmo faz protetor solar é salve com dois L's S-A-L-L-V-E pode comprar sem medo os protetores solares dela também que é de qualidade e para finalizar a cativa natureza que também faz protetor solar vegano empresa brasileira 100% vegana família é isso aí essas três marcas de protetor solar que eu falei também pode comprar sem medo então nesse vídeo aqui vocês já tem alimentos que vocês sabem de empresas que são 100% veganas e que pode comprar sem medo produtos de limpeza produtos de higiene bucal produtos de higiene pessoal como sabonete produtos para cabelo protetor solar também então mano o vídeo de hoje ficou top demais aí para vocês terem em mente e já e mano e já vai decorando os nomes aí para quando você for no supermercado para quando você for na farmácia for em algum lugar você já sabe esse produto aqui eu sei que é vegano porque o mano vegano falou eu sei que é vegano porque tem o selo da sociedade vegetariana eu sei que é vegano porque está escrito aqui produto vegano eu sei que a marca também é brasileira então vou apoiar aí e também vou falar para outras pessoas então família esse foi o vídeo de falando de produtos empresas veganas e brasileiras 100% veganas como eu já falei várias vezes aqui no vídeo se você gostou do vídeo curte aqui comenta alguma coisa envia esse vídeo para alguém que não sabe dessas empresas desses produtos e que você acha que vai ter um interesse em ficar sabendo também e se você assiste esse vídeo e não está inscrito aqui no meu canal se inscreve no canal para dar aquela força aqui para o trampo do mano vegano para o trampo aqui no canal para o trampo meu e da Lorena como eu sempre falo e é isso aí salve salve família e um fortíssimo abraço é nóis que voa amarr-se 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 and I always give it 100 don't need a bank no I'm funded play the game like it's nothing I'm always thankful Obrigado por assistir.